Deus, eu gostaria de estar lendo uma passagem da Bíblia em Lucas 1, 78 e 79, que diz assim Pois o nosso Deus é um misericordioso e bondoso, Ele fará sobre nós a sua luz e do céu Iluminará todos os que vivem na escuridão e na sombra da morte Para virar os nossos passos e caminhos de paz, amém? Glória a Deus, Deus e Senhor continuem aqui Continuam aqui sobre as noções de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus e Senhor, e salva o meu Deus e o Senhor passamos, amém? Glória a Deus, Deus e Senhor que Deus é um misericórdio E não vai acabarlenho o Senhor que o sura e결he o Senhor Eu não me lembro de soar E não me lembram de soar Se eu não me lembro Só vai ter o lado Só vai ter o lado E não me lembro de soar E não me lembro de soar Amém. 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 Amém.